Estamos na luta para tirar o Rio Grande do Sul da pior crise que já vimos na sua história. Queremos um Estado que atenda a todos os gaúchos, um Estado competente, com qualidade na educação, na saúde e na segurança. Lutamos para recuperar as finanças do Estado. Assim podemos levar mais desenvolvimento para os municípios, incrementar a agricultura familiar e gerar emprego e renda no campo e na cidade. Venha com a gente, feliz ao PSB! Tchau!